Com medo da votação não passar, né? Com medo da PL não passar, provavelmente não será votado hoje, né? Pra quem queria uma votação com urgência, a possibilidade de não ser votado hoje é grande, né? O Lula já chamou o Lira aí pra uma reunião pra fazer uma contagem de votos pra ver se tem chance de passar ou não. Nós estamos aí na torcida pra que essa PL não passe, né? Estamos acreditando que não vai passar. Vamos até dar uma olhada aqui como que tá a votação, né? 41, ainda não mudou nada, né? De ontem pra hoje. Não mudou muito não. Então, 241 contra 220, 21 votos a mais. Lembrando que isso é no papel, né? Na teoria, quer dizer, na prática. A gente vai ver se realmente é tudo isso. E do jeito que tá aí, se os 52 votos forem a favor deles, já era, baubau, né? Ah não, é 257, parece, né? Que passa. Então, falta 16 votos para não passar a PL. 16 votos, é isso mesmo. Vamos esperar, né? Vamos esperar quando que será votado. O governo vai tentar fazer a mesma coisa que fez com a CPMI. Vai tentar convencer os deputados a votar a favor da censura. Que é algo assim, que só disso aqui ser cogitado, né? Já é um absurdo. Só de ir a votação já é um absurdo. Tinha que tá ali, ó. 100% do lado verde. 100%, gente. Não tem encabrimento, uma parada dessa aí. Mas é isso aí, pessoal. Vou encerrando. Deixa aí seu comentário. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Acione o sino das notificações. Que assim, toda vez que a gente publicar um vídeo, você receberá na mesma hora aí no seu aparelho. Por enquanto, tá funcionando assim, né? Depois que essa PL for votada, a gente vai ver. E vai ter essas condições, né? Porque esse placar aqui, eu não me iludo com ele ainda, tá, gente? Eu não me iludo com esse placar. Só daquele que espera o apito final. Principalmente quando se trata de políticos. Né? Tô desacreditado com políticos de um tanto que... É difícil acreditar nesse número aqui, ó. E às vezes pode ser um número só pra apaziguar aí o pessoal, né? Aí chega na hora lá, os caras traem a votação. Traem a própria palavra, né? Tchau.